Quando um edifício é demolido, os peritos em demolição colocam explosivos em lugares estratégicos para fazer tudo cair de uma vez, da melhor maneira. Na vida cristã, a oração é nossa dinamite. Quando oramos de maneira estratégica, as fortalezas do inimigo caem. Por isso, é muito importante aprender mais sobre a oração. Torne-se um perito em oração. Salmos 145 Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei, e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, e relatarão o teu poder. Para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem, e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão, e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ou ouvirá o seu clamor, e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, ou mais todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Salmos 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar, ó Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquei envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma, voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem, vá. Ah! Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, Vem, grandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado, ó, apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, ó Senhor, não te detenhas. Salmos 101 Cantarei a misericórdia e o juízo, ó Ate, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virais a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam ou não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim, e não conhecerei o homem mal. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei, e aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, o que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. E aí 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 E aí